A gente perde tempo Mandando mensagens Falando bobagens pelo celular Fica xeretando Olhando a vida alheia E da nossa vida Quem que vai cuidar? Quem é que vai lembrar? Se der blackout Se a luz soltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá Tá faltando amor Faltando lião Esqueceram a coia e o chimalão Onde anda o truco do domingo? Cadê o queijo e o macarrão? Um dedinho de brosa Um voto de fé Tá faltando o burro e o café Onde anda a dança da capoeira? Cadê a roda? Quem é que vai lembrar? Se der blackout Se a luz soltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá Isso é pra você repensar algumas coisas na sua vida Nas nossas vidas também Hoje as relações e relacionamentos estão baseados No 3G, no 4G, no Wi-Fi Vamos mudar um pouquinho isso aí Vamos lá Quem é que vai lembrar? Se der blackout Se a luz soltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá Amém 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 Amém